Recentemente, o presidente Bolsonaro e uma grande comitiva de empresários e de gente do governo brasileiro foi a Índia. Poucas semanas antes, Jeff Bezos esteve na Índia e, nas palavras dele, ele acredita que a Índia será o país que vai dominar o século 21. Por que as palavras do Bezos fazem sentido e por que de fato faz sentido para o Brasil e para qualquer outro paraíso intensificar as ligações com a Índia? Antes de mais nada, ao longo do século passado, houve uma migração do centro de gravidade da economia mundial saindo de Europa e Estados Unidos e indo em direção à Ásia. Isso aconteceu com o fortalecimento e crescimento acelerado de várias economias asiáticas, começando pelo Japão, passando pela Coreia, mas principalmente a partir de 1979, quando a economia chinesa começou a se abrir, da China. A grande questão é por que a Índia, e não a China, provavelmente vai dominar pelo menos a segunda metade do século 21. Em primeiro lugar é que há três anos a economia indiana já cresce mais do que a própria economia chinesa. Segundo, ela parte de um nível inicial ainda muito inferior. A renda per capita hoje na Índia é um quinto da renda per capita indiana. A grande diferença é que a economia indiana ainda tem uma grande dependência, coisa que a chinesa tinha há 40 anos, mas hoje não tem mais, de cultura de subsistência. Muitos indianos vivem do que eles próprios plantam e a produtividade aí é muito baixa. É muito mais fácil você crescer mais e aumentar mais a produtividade quando você sai de uma economia ainda fundamentalmente agrícola para uma economia industrial ou de serviços. Esse processo acelerou muito o crescimento da China nas últimas décadas e já começou a acelerar o crescimento da Índia nos últimos anos e tem tudo para continuar por várias décadas agora no futuro. A Índia tem uma vantagem demográfica importante em relação à China. A economia chinesa, por conta da política do filho único, vai viver uma dificuldade já, a partir mesmo dessa década e vai se intensificar nas próximas, de decrescimento do tamanho da população chinesa. Isso significa que a única fonte de crescimento da economia chinesa em breve será o aumento de produtividade. Nos últimos anos, a China se beneficiou tanto do aumento de produtividade quanto aumento de mão de obra. Mais gente trabalhando aumenta a produção. Isso vai continuar na Índia por mais pelo menos 30, 40 anos, mas na China isso já acabou. Para completar, nesse sentido, a China ainda é mais forte do que a Índia, mas a Índia é disparada o segundo país em melhor posição no mundo. Quando a gente olha, mesmo para a próxima década só, o número de profissionais que vão ser formados em matemática, ciências, engenharia, e compara o total no mundo e o percentual que vem de cada país, a China domina disparado. De cada 10 profissionais dessas áreas que vão ser formados, que são áreas que vão determinar desenvolvimento de tecnologia, a China vai ter quatro, mas aí vem a questão, e a Índia vai ter três. Ou seja, 70% de todos os profissionais formados no mundo nessa área virão única e exclusivamente destes dois países. E aí vem o último ponto para complementar esse processo de emergência indiano, que é uma outra vantagem importante. Enquanto a China, em algum momento, vai ter que fazer uma transição política complicada, porque países que se desenvolvem estruturalmente, quando a renda per capita sobe e a taxa de crescimento cai, que é o que acaba acontecendo, quanto mais desenvolver um país, mais difícil é ele crescer em ritmo acelerado, porque ele já está muito perto da fronteira do conhecimento e da tecnologia. E a consequência é que o ritmo de crescimento cai. Nesse sentido, as pressões por liberdades individuais e, particularmente, por democracia, tendem a aumentar. No caso específico da China, vai ter uma transição política em algum momento. Não parece estar perto, mas em algum momento vai acontecer. E isso pode complicar. A Índia já está num processo democrático. Tudo isso mostra que a Índia está muito bem posicionada. E o último fator, que é uma grande vantagem dos dois, a gente está indo para um mundo onde a importância de dados, à medida que a inteligência artificial se torna cada vez mais relevante e com o desenvolvimento de tecnologias que vão impulsioná-las demais, computação quântica, 5G, dados se tornam uma grande vantagem. Países com populações muito maiores do que os outros, hoje, Índia e China, e daqui a 50 anos, mais Índia do que China, a população indiana ali vai ser uma vez e meia chinesa, levam uma vantagem importante. Por isso tudo, de fato, faz sentido olhar com muita atenção para a Índia.